Um outro olhar e com outra visão, tudo do outro era para o outro. Estamos de volta com o final de Pergunta, hoje com Laurentino Gomes. Laurentino, eu queria aproveitar para poder pegar o gancho da sua próxima teologia, que é a questão da escravidão. E há um momento que você fala que a escravidão no Brasil é um cadáver que não foi sepultado. Nós vivemos sob esse fantasma da escravidão, isso está regendo ainda. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Sim, o Joaquim Nabuco, antes ainda da Lei Áurea... O Joaquim Nabuco dizia o seguinte, que a escravidão transformou, corrompeu toda a forma como nós poderíamos nos ter constituído como sociedade. O Brasil foi o maior território negreiro das Américas. O Brasil recebeu 40% de todos os cerca de 12 milhões de escravos africanos que vieram para o continente americano. O Brasil foi o país que mais tempo resistiu a abolir o tráfico negreiro, em 1850, com a Lei Áurea de Queiroz, e o último a fazer a abolição da escravidão com a Lei Áurea de 1888. Mas o interessante é que o Brasil fez a abolição da escravidão e abandonou os escravos à própria sorte. Então, nós pagamos um passivo altíssimo hoje. Você vê, só olhar as estatísticas, né? Os negros, os mulatos, os descendentes dos escravos ocupam as piores posições na sociedade, não têm as mesmas oportunidades, moram nas periferias insalubres, violentas, terríveis das cidades. São os mais abusados pela polícia, são os que estão nas penitenciárias, os presos. Então, é um passivo histórico. Nós não incorporamos os ex-escravos na sociedade brasileira na condição de cidadão. O pagamento desse passivo passa pelas cotas raciais? Acho que sim. A cota racial, ela é, por natureza, uma coisa polêmica. É aqui, nos Estados Unidos. Porque ela tem a ver com a questão da meritocracia, né? Por que que o meu filho, que estudou e tal, e trabalhou, e não foi para a balada, e perdeu o fim de semana e tal, vai perder o lugar do vestibular para o outro que tem uma cota? Ou de escola pública, ou de escola, por causa da cor da pele. Essa é uma discussão muito relevante. Cota racial ou social, né? Mas eu acho que, assim, tem um caráter simbólico na cota que precisa ser respeitado. É uma tentativa, pela primeira vez, que o Brasil faz de corrigir passivos históricos. Mas racial ou social, como a Rebeca falou aqui agora? O que deveria ser? Eu acho que são os dois. Agora, só que tem que pactuar isso direito. Assim, tem que pactuar corretamente nas instituições, com a sociedade, e tem que ser temporário. Eu não imagino o Brasil, daqui a 200 anos, tendo cotas raciais nas universidades, ou cotas sociais. Tem que ser por algum tempo, para corrigir passivos. Agora, não pode, sim, daqui a 200 anos, você ter cotas raciais. Porque aí você distorce a questão da equidade numa democracia, numa sociedade. Todo mundo tem que ter oportunidades iguais, de acordo com o seu esforço pessoal, a sua vocação, os seus talentos, os seus méritos. Mas eu acho que, nesse momento, eu me prendo muito a esse caráter simbólico das cotas. Sinalizam que o Brasil, num período de democracia, faz um esforço genuíno para corrigir passivos históricos. É possível associar a meritocracia com a cota? Não, não é, não. Não, não é. Eu acho que não. Eu acho que são coisas diferentes, por isso que eu defendo que seja temporário, pactuado corretamente, porque é mais uma coisa simbólica. Eu não acho, realmente, que a gente vai resolver o problema só pelas cotas. Mas é um sinal. A trilogia vem, de certo modo, então, trazendo mais luz sobre esse momento e ajudando a gente a entender melhor o que aconteceu. Porque, às vezes, quando as coisas são até politicamente incorretas, ou aquilo que a gente se envergonha, a gente meio que passa por cima, vai para debaixo do tapete. E eu percebo, então, aí um desejo seu de tirar de debaixo do tapete, de elucidar, é isso mesmo? Sim, depois que eu terminei essa primeira trilogia, tinha vários temas, né, Guerra do Paraguai, Tiradentes. Demorei um pouquinho a tomar a decisão, mas eu acho que a escravidão é o assunto mais importante da nossa história. A gente não consegue entender o Brasil nem do passado, do presente ou do futuro sem estudar as nossas raízes africanas. Isso tem a ver com passivos sociais, mas tem a ver com a nossa cultura também, com o samba, com o maracatu, com o axé, o nosso colorido, a nossa música, a nossa dança, a nossa culinária. Então, é assim, isso é fundamental para entender o Brasil de hoje, né? Nossos heróis são forjados? Por exemplo, eu cresci ouvindo falar da Princesa Isabel como sendo a grande protagonista para a libertação dos escravos, mas de um tempo para cá, celebra-se mais Zumbi dos Palmares do que a Princesa Isabel, porque não parece politicamente correto uma mulher branca, né, de origem europeia e tal. Aí me ocorreu essa pergunta, Tiradentes foi todo aquele vulto mesmo? Quer dizer, tudo aquilo que nos contaram na escola necessita de uma revisão? É sim, por isso que nós falamos há pouco sobre mitos, né, a FOG, por que esses mitos são construídos? E eu acho que nós, seres humanos, o antropólogo Claude Lévi-Strauss falava que nós somos animais categorizadores, nós tentamos organizar a nossa visão para entender o grande mistério do mundo e do universo. Desde que Deus fez perfilar todos os animais diante de Adão e mandou catalogar. Nós vamos organizando, catalogando para entender a realidade, né, a realidade... Mas a realidade é muito mais complexa do que essa categorização que nós fazemos, né, incluindo a história. A história é muito complexa. Então, não é verdade que Zumbi dos Palmares seja, por exemplo, o primeiro grande abolicionista brasileiro. Existem nuances na história do Zumbi que precisam ser entendidas. É uma guerra que também envolve rivalidades étnicas entre os próprios africanos. O Zumbi teve escravos de etnias rivais lá em Palmares. Mas ele sim, ele fez uma luta importante contra os portugueses. O Tiradentes é uma figura muito sombreada na nossa história. Ninguém sabe exatamente se ele era rico, se ele era pobre, se ele era maçom, se ele não era, se ele era republicano, se ele era monarquista. Dizem até que ele não morreu. Ele tem também essa história de que ele não morreu. Então, é interessante a história do Tiradentes, ele passou mais de 100 anos quase anônimo na história, porque ele era uma vítima da monarquia. Quando vem a República, a República precisa desconstruir o imaginário monárquico e construir uma mitologia republicana. Então, renasce das cinzas o Tiradentes como um herói republicano, coisa que ele não era. A Princesa Isabel, ela teve um papel importante, mas é preciso entender também que ela meio que foi caudatária de uma onda, de um maremoto abolicionista. Ela é uma jovem que estava ali no momento. Ou a Inglaterra estava pressionando, bombardeando, aprisionando navios brasileiros e assim, era uma coisa. O Brasil se tornou um pari internacional em função da escravidão. O movimento abolicionista foi a primeira grande campanha popular de rua no Brasil. Milhares de pessoas iam para a rua nos comícios de José do Patrocínio e assim por diante, Joaquim Nabuco. E o trono brasileiro, depois de muito resistir, se tornou abolicionista. E existe quem diga que se ela não assinasse, alguém o faria. Alguém o faria, claro. E o mais interessante, que foi citado aqui pelo Bispo Hermes, sobre os nossos vultos históricos. Existe um livro que fala, o Guia Politicamente Incorreto do Brasil, que ele começa a desconstruir essas coisas. E começa a falar, por exemplo, e aí o susto da garotada dentro das salas de aula, que, então, Santos Dumont não é o pai da aviação, não fez o relógio de pulso. Enfim, essas pessoas não são quem nós acreditávamos. E que os nossos livros continuam a falar que eles são. E aí existem, naquelas respostas do Enem, que existem muitos sites até, que mostram muitas coisas engraçadas, mas existe muita gente escrevendo, uma garotada lá, escrevendo e respondendo, em cima desses livros que vêm surgindo. Eu queria que você falasse um pouco como você está vendo isso, dizendo, por exemplo, olha, ele não foi o pai da aviação, ele não fez isso, aquele fulano não estava lá. E, por exemplo, quando você cita a situação de Tiradentes e fala, inclusive, sobre a maçonaria, é certo e a maçonaria, algumas pessoas dentro da maçonaria deixam claro que, de verdade, esse personagem de Tiradentes, essa história de Tiradentes não existiu. Enquanto uns dizem que ele era maçom, outros dizem que ele não era, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa questão da maçonaria, se ela teve de verdade essa influência, como a gente diz, porque se antes ela era secreta, hoje ela se diz discreta, se isso influenciou também essa questão dos nossos vultos históricos. Sim, estão pegando primeiro pela maçonaria. Ela foi importante no século XVIII, século XIX. Então, por exemplo, a Marcia Elisa, que é o hino da França hoje, o hino, o canto de guerra da Revolução Francesa, foi composto dentro de uma loja maçônica. Dos 55 representantes que assinaram na Filadélfia a Constituição Americana, 50 eram maçons. O grito independência ou morte vem de um grito de guerra de loja maçônica. No Brasil, Dom Pedro I era maçom, Frei Caneca era maçom, José Bonifácio era maçom, tinha padre maçom, um frei aqui do Convento de Santo Antônio de Janeiro, que era maçom. No primeiro governo republicano, do Deodoro, todo o ministério era maçom. Mas, agora, existe um mito segundo a qual a história é produto de uma conspiração da maçonaria, como se as decisões tivessem sido tomadas dentro das lojas maçônicas e depois se tornadas públicas. O que eu mostro no livro de 1822 é que não é verdade. A maçonaria estava tão dividida quanto o resto da sociedade brasileira. O pau quebrou dentro das lojas maçônicas tanto quanto fora. Por exemplo, o Frei Caneca, que foi arcabuzado pelo Dom Pedro, era maçom. E o Dom Pedro também. Um matou o outro. Então, é... Mas ela vem perdendo, realmente, o seu prestígio ao longo do tempo, pelo fortalecimento das instituições civis. Na primeira parte da sua pergunta, eu acho que nós temos grande dificuldade em conviver com o cinza. Nós gostamos muito do preto ou do branco. Mas não com o cinza. Então, da mesma forma como eu me rebelo contra a história oficial que tenta impor uma visão, eu também não gosto dessa desconstrução radical. Não é nada disso que você imaginava. Ah, o Santos Dumont não tem nada a ver com a visão. O Zumbi do Palmares era um traficante de escravos. Não. Existem nuances, existem complexidades que precisam ser levadas em conta. E, principalmente, é importante levar em conta como a sociedade brasileira, como a nação brasileira construiu a sua história. Existem razões para que esses mitos existam. Então, não dá para chegar para um garoto agora e dizer, acabou, vamos construir do zero, terra arrasada. A partir de agora é uma outra história. É preciso ter uma certa transição, uma síntese entre a história passada e a história presente. Mas eu acho que a história se faz com documentos também, não é apenas opinião, não é como um time de futebol. É assim, existem documentos, existem relatos fidedignos, existem provas de que não foi assim, foi assado. Cartas, diários. Agora, só achômetro não. Achômetro é muito perigoso, né? Concordo. Gente, é uma pena, o nosso tempo já se... Ah! É que passou rápido demais. Muito pouco, né? Mas a gente quer agradecer, Laurentino. Eu teria um monte de perguntas aqui, mas eu espero tê-lo em breve de volta aqui com a gente na Boas Novas. Eu tenho sim, com o maior prazer. E gostaríamos de fazer. A gente está até tentando convencer aqui, ver se a gente consegue já marcar alguma coisa na presidência. Só presença aqui nos debates, já na regressiva, para os 500 anos, na reforma protestante. Que eu sei que história é o teu forte aí. Mas eu quero agradecer ao pastor Nígia, ao pastor Alexandre, pastor, amém, desculpa a cada um de vocês, e sobretudo a ti, ao senhor, pela presença. Obrigado. A presença honrosa aqui na Boas Novas, no Antenados, pergunta. Muitíssimo obrigada. Deus abençoa a sua caminhada. E uma despedida aí final para o nosso telespectador, que está ligadinho com a gente. Muito obrigado. Bem, primeiro eu queria agradecer. Sempre fui muito bem acolhido aqui, desde que eu lancei o primeiro livro. Mas eu queria só estimular as pessoas a estudarem mais história. Acho que ajuda a entender o Brasil de hoje e nos prepara para a construção do futuro, né? É isso aí. Então, leiam, leiam, leiam. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus. Mais, mais paz de Deus.